Tem lugar, lugar que mora. Você vai embora? É. Você vai pra onde? Ah, não sei. Não vou falar pra onde que eu vou. Nem pra mim? Nem pra mim você vai falar? Agora não. Só depois que eu for. Que pode ainda mudar as coisas. Tem gente que não ir. Eu vou andar filmando assim. Eu deixo aqui tudo livre pra vocês. Por que você quer ir embora? Eu não aguento mais, cara. O que você não aguenta? Não, 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 não. Tudo, pão de coisa cai nas minhas costas. O que caiu nas suas costas? Vocês não precisam saber. O que que tá acontecendo? Nada. Conversa comigo, vô. Nada, cara. Depois a gente se conversa, se entende, tudo direito. Você tá triste? Você tá triste? Você tá triste? Nossa senhora. E o que que você tá triste? Por quê? Conversa comigo. Conversa comigo. Como assim, vô? Não pode ficar aqui? Me explica. Por que você não pode ficar aqui? Não pode. É só uma criadeza comigo. Quem uma criadeza com você? Quem faz uma criadeza com você? Avó? Quem que faz? Quem? Explica pra mim. Hã? Ó, então eu vou embora, então. Você só fala besteira. Você viu como você me disse a nervosa? Não pode conversar com você. Não, 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 não. Você tá falando que você vai embora? É, vai. Se você for embora, eu vou embora. Se eu for embora, aí eu sei o que se dá, não. Então eu vou embora já. Então você pode arrumar lugar já. Então tá bom, eu vou... Hoje mesmo, ó. Amanhã eu já não vou mais na missa, não. Já vou arrumar uns lugares pra fazer. É, tá bom. Tá bom.